Oi pessoal, tudo bem? Começamos agora um Bora Lá um pouco diferente, um Bora Lá mais intimista. Na verdade, hoje é um domingo, vim fazer um passeio sozinha e aí eu falei, ai quer saber, gostei do lugar, vou gravar. Eu estou no Freak Café, que é um café que fica aqui em Moema, vou deixar o endereço aqui pra vocês. A gente já tem um Bora Lá com sugestões de cafeterias em São Paulo, mas enfim, eu gostei daqui e vou compartilhar com vocês. Acho que vai ser uma experiência meio como se vocês estivessem aqui comigo, como eu falei, mais intimista. Estou gravando do celular e é isso. Vamos lá, eu vou deixar aqui o cardápio pra vocês. Gente, o que é isso de cardápio? Eu pedi um cappuccino, não, não é um cappuccino, é um café que vem com chocolate e tal. E pedi um panini que parece que é assim maravilhoso, sensacional, uma coisa inesquecível. Vai ser o meu almoço, obviamente, porque já é mais de meio dia e o negócio é grande. Então, bora lá. E tem um pica-pau ali, tem uma árvore na minha frente, tem que ter um pica-pau. Tentar mostrar pra vocês. Ó, é um pica-pau, gente. Tá vendo? Chegou aqui o meu sanduíche, ó. É um caprese. Então é queijo, tomate e manjericão, né? Tipo um pesto, eu acho. O ruim de gravar com o celular é que eu esqueço e eu acabo olhando pra cá, né? Porque a câmera é uma... é a câmera do celular, mas vamos lá. Eu vou se esforçar, né? Tá bonita, hein? Bom, pão, queijo derretido, tomate, manjericão. Não tem como ficar ruim. Bom. O pão bem macio, mas ele tem uma casquinha crocante. Delícia. Eu falo que quando a comida, assim, tem esse gostinho especial, foi feita com amor. Dá pra ver que foi feito com amor. Gente, tá com frio com força, viu? Eu tava dando uma olhada no cardápio, porque eu já tinha escolhido o que eu queria, mas eu fui ver até pra contar pra vocês o que que tem. Tem muita opção. Tem desde os cafés clássicos, assim. Nossa, muito obrigada. Uau. Acabou de chegar o meu café. Olha isso. Vem no azulejo. Peraí. Olha, ele veio no azulejo. Aí aqui embaixo tem cookie, chocolate. Quer dizer, onde tá o café eu não sei, mas a cara tá boa. Olha isso. Olha esse café, meu Brasil. Como é que toma isso? Se eu misturar, é comer de colher, né? Não sei. Vamos ver qual é que é. Pera, primeiro, acho que eu vou começar pela borda. Hum. 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 Vou deixar assim, pra vocês conseguirem ver. Uh, e eu também, que eu tô olhando pela câmera. Uia. Tem que tomar de colher, né? Porque tem um monte de cookie. Mas tem o gosto do café. Podia tá um pouco mais quente. Acho que como mistura com outras coisas, ele tem que ser servido bem quente. Um café super light. O que eu tava falando. O cardápio tem tanto opções, assim, de café. Café normal, expresso, com leite. Enfim, tem chás. Tem o chai latte, né? Que eu sei que tem muita gente que gosta. Eu gosto também. Tem os cafés especiais, que são esses, né? Eu pedi esse com cookie, mas tinha também de Nutella. Doce de leite, chocolate. Enfim, várias opções. Muitos doces. Bolo de cenoura. Bolo de coco gelado. Torta. Cheesecake. Umas, tipo uns doces, assim, tipo uma verrinha, sei lá. Então tem muita opção de doce. E tem muita opção de sanduíches. Sanduíches daqui eu já vi que são bem fortes, assim. Umas coisas bem apetitosas. Tem o meu, tava muito gostoso. Fica a dica, inclusive. Acho que é meio que carro-chefe deles. E tem uns combos pra café da manhã. Eu amo tomar café da manhã fora de casa. Eu gosto de vir, assim, à tarde, comer uma coisinha, tomar um café. Hoje foi meu almoço, né? Mas eu amo também tomar café fora de casa no final de semana, né? E hoje tá um dia bem frio, mas eu imagino que num dia de sol seja uma delícia. Porque tem essa área externa, enfim. Então fica aí. Mais uma opção de café em São Paulo. Eu adoro conhecer cafés, gente. Adoro. Até porque esse é o meu rolê. Eu não sou do bar, eu não sou da balada, eu não sou da festa. Eu sou do café. Agora, esse aqui, é que eu não sei o que mais tem. Tem os cookies, tem chocolate. Eu acho que tinha que ser servido mais quente. Pra isso, provavelmente, o chocolate teria que ser aquecido também. Porque eu acho que eles colocam cookie, temperatura ambiente. Chocolate, temperatura ambiente. Aí põe o café em cima e ele fica frio, né? Pessoal, olha que legal. Aqui atrás, tem também um lugar pra você levar, né? Passar e levar pra casa, por exemplo. Tá vendo? Massa. Aqui eu encerro o Bora Lá de hoje. Um Bora Lá diferente, né? Mais intimista, mais inesperado. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários se vocês gostam desse estilo, assim, mais próximo, né? E se vocês vierem aqui ou em qualquer outro lugar que eu mostro no Bora Lá, depois me contam o que vocês acharam, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, deixa o like, que isso ajuda muito. Até a próxima.